Pô, Michele, quem que te deu autorização pra você comer agora? Nossa, Milena, poxa, eu sentei aqui pra fazer um lanchinho, o meu serviço tá todo adiantado já. Não tem problema nenhum, eu vim aqui comer, eu não comi nada até agora, daqui a pouco eu caio aí no chão. Que caio no chão então, Michele. É até bom que você fica sem comer, que você emagrece, perde uns quilinhos, né? Mas você não vai comer em horário de trabalho, tá bom? Sou eu que mando aqui. Mas, Milena, quando eu fui contratada pra trabalhar aqui, eu combinei com a sua mãe. Eu teria o meu horário de almoço e um horário à tarde pra lanchar, então eu não tô fazendo nada demais. Michele, a minha mãe não está aqui, então quem manda aqui sou eu, já te falei, você vai obedecer as minhas regras, eu sou tua patroa, tá bom? E ó, vai, vai terminar o seu trabalho. Mas, Milena, eu tô com medo. Michele, eu não quero saber, vai, antes que eu mande você embora, vamos! Ô, empreguete! Olha, eu preciso que você lave essa blusa e esse tênis pra mim, agora! Mas, Milena, o dia de lavar roupa não é hoje, tá? Hoje é dia de limpar aqui dentro de casa. E outra, eu já tô terminando, só vou passar o pano na mesa que já deu meu horário de ir embora. Meu Deus, Michele, eu não quero saber, eu já falei pra você mil vezes e isso não entra na sua cabeça. Quem manda aqui sou eu! Então vai lavar esse tênis agora! Mas, Milena... Não tem mais, não quero saber, vai, agora, vamos, vamos! Ué, Michele, não era pra você ter ido embora já, porque você tá aqui ainda. Dona Fernanda, eu fiquei aqui porque eu preciso conversar com você. Ai, Michele, não me assusta, o que foi? Fala, o que tá acontecendo? Então, o que eu tenho pra falar pra você é que não vai dar mais pra eu trabalhar aqui. Por quê, Michele? Então, a Milena, ela tá achando, não, ela tá falando que ela é minha patroa agora. O quê? É, isso mesmo, tá? Hoje, na hora que eu vou fazer meu lanche ali, porque é o nosso combinado, desde o começo, né? Eu fazer meu lanche à tarde. Ela não deixou comer, tomou o chá da minha mão, tomou o pão da minha mão. E tá assim, sabe, sempre. Hoje, inclusive, na hora de eu ir embora, ela me trouxe roupas pra me lavar. Hoje não é o dia de eu lavar roupa. Então, tá ficando insustentável essa situação. Meu Deus, Michele, não dá pra acreditar que a minha filha tá fazendo isso. Desde quando isso tá acontecendo? Por que você não me falou antes? Então, Dona Fernanda, já faz alguns dias, mais ou menos um mês, que isso tá acontecendo. É só a senhora sair da porta pra fora, ela se transforma. E ela disse que é minha patroa e que eu tenho que obedecer a ela. Só que eu não quis falar antes, porque eu achei que a senhora não ia acreditar em mim. Mas, Michele, claro que eu ia acreditar em você. Você trabalha com a gente já faz um bom tempo. Eu confio muito na sua palavra. E outra, eu não tô aqui pra ver o que a minha filha faz ou não faz. Você tinha que ter me contado antes. Olha, mas eu vou dar um jeito nessa situação. Eu não quero que você saia daqui, Michele. Eu amo o seu trabalho. Você é a empregada que eu mais gostei na vida. É como se fosse uma pessoa da família. Faz tudo certinho, do jeito que eu gosto. Não me dá trabalho nenhum. Eu não quero que você pare de trabalhar aqui por causa da minha filha. Eu vou resolver isso. Você confia em mim pra resolver isso? Olha, Dona Fernanda, eu já achei outro emprego e tal. Eu sinto muito, mas realmente... Não dá. Não dá com a sua filha me humilhando dessa maneira. Não dá pra eu ficar aqui, sabe? A senhora é uma pessoa muito boa. Mas agora eu já tomei essa decisão e tá decidido. Bom, Michele, se você já decidiu, né? Eu não posso fazer nada. É só te pedir perdão em nome da minha filha. E amanhã você passa lá na empresa, tá? E eu já faço todo o processo que tem que fazer, tá? Do seu acerto. Eu sinto muito mesmo por isso. Eu gosto muito do seu trabalho. E pode deixar que eu vou corrigir a minha filha, tá? Pra isso não acontecer de novo. Nossa, eu tô abalada com tudo isso que a Milena fez. Olha só que folga, hein? Descansando bastante, né filha? Tá aproveitando aí essa plenitude toda? Ai mãe, não tem nada pra eu não fazer, né? Eu tenho que descansar mesmo. Ah filha, não seja por isso, tá? Agora tem muita coisa pra você fazer, ó. Levanta aí dessa cama, vamos levantar. O quê? Deixa isso aqui. Eu fiquei sabendo que você quis brincar de ser a patroa da Michele. Quem falou isso? E não deu certo, né? Agora você vai ser a empregada. Vem brincar de ser empregada. Você vai trabalhar no lugar da Michele, tá? Porque eu não autorizei você a negar comida pra ela, a tomar pão da mão dela, a tomar chá. E ficar dando ordem pra ela não. Porque eu sou a patroa aqui. Eu que mando nessa casa. Você tem apenas 15 anos. Você tem que obedecer as minhas ordens. E não você ficar dando ordens pra nossa empregada e humilhando ela. Por causa dessa sua atrocidade, a Michele arrumou outro emprego. E agora a gente não tem mais empregada. E eu confiava nela, Milena. Eu amava o trabalho dela. A Michele era uma pessoa de confiança, uma pessoa íntegra. E você estragou tudo. Então agora você vai ser empregada dessa casa, tá? Eu vou trabalhar e quem vai limpar vai ser você. Anda, vamos. Vai começar agora já. Mãe, mas eu não sei fazer esse serviço. Ah, não sabe? E você vai aprender, tá bom? Eu te ensino. Não tem problema. Só que nunca mais você vai tratar ninguém mal nessa casa. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Pode pegar lá, ó. Tem louça na pia. Já vamos começar pela louça. Milena. Oi. Ó, a hora que você terminar aí, lava esse tênis aqui pra mim. Que eu vou usar ele amanhã, tá? Meu Deus, mas eu já tenho um monte de coisa pra fazer. Não interessa em uma coisa a mais, não vai fazer diferença, tá bom? Lava aí porque eu tenho que trabalhar amanhã. Saco mesmo, hein?